Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma análise entre a liga do BrasFoot da Tunísia e a liga da Tunísia da Real. Sendo que eu vou analisar dois clubes, que é o clube África e o clube Esperança Tunísia, para saber se os jogadores que estão no BrasFoot são os mesmos que estão no clube atual. Eu vou aqui, já deixei até uma aba aberta que é do site GoGo, lá onde você pode colocar vários clubes, jogadores, pesquisar até mesmo campeonatos e outras liga. Mas como eu falei, eu vou fazer dos jogadores, a análise. Como a gente vê aqui, alguns jogadores, a maioria deles é da Tunísia, mas eu vou vir aqui embaixo, onde mostra que são 37 jogadores da Tunísia, 3 da Argélia, 1 de Senegal, 1 de Benin e 1 de Níger. Daí eu vou vir no BrasFoot, que já está aberto, já no editor do clube, e eu vou conferir aqui se tem 3 da Argélia. Tem 3 aqui, que é 2 de defesa e 1 de ataque, 1 meia do Níger e 1 meia de Benin, só que não tem 1 meia, é de Senegal. Mas, mais pra frente, eu vou trazer um vídeo explicando como é que é uma isso. Daí eu vou voltar lá e vou mostrar uma outra coisa pra vocês. Aqui no Ogol, além de mostrar os jogadores do clube, mostra jogadores que já saem do clube, só que eles estão em transparente, porque quando a gente clica nele, ele já passa pra página do jogador, que vai mostrar o clube original que ele está agora. Sendo que o clube que ele está não é o clube África, é um outro clube. Mas, vamos dar uma olhada pra ver se colocaram ele no time, que é o Shinheb Sao Yi. Vamos ver se ele está lá. Eu vou vir aqui no ponto no editor, vou procurar esse jogador, aqui ó, ele. Ele já saiu do clube, mas ele está ali. Mas, também é a mesma coisa. Depois eu trago um outro vídeo pra mostrar o mando isso. Mas, como a gente pode ver, aqui no clube África, não está totalmente... Não está totalmente com o que está no clube original. Porque está faltando o jogador do Senegal, está faltando de retirar esse jogador aqui. Mas, vamos ver se o Esperança Tunis está... Está condiz com o clube. Vou aqui no editor, já que vou deixar meu jeito esperto nisso. Vou voltar lá no Ogol. E vou... Procurar o clube. No Ogol, uma das coisas boas que você pode fazer, além dessa análise, pra saber se o seu patch está bom, você pode até mesmo pegar alguns exemplos de alguns clubes, pra colocar no Brasfuso. Como eu já mostrei aqui em outro vídeo, eu já ensinei como fazer... Quer dizer, como criar clube, como colocar a camiseta do seu clube no Brasfuso. Mas, eu vou deixar no link na descrição, os dois vídeos, pra vocês conferirem lá. Mas, como eu vou fazer aqui, agora eu vou no Esperança Tunis. O Esperança Tunis está bem aqui. Vou baixar aqui no elenco. E vou aqui no final. Aqui. Ele tem 31 15 anos, 2 da Jordânia, 2 da Costa de Martins, 2 da Argélia, 1 do Líbano e 1 da Bélgica. Daí eu vou aqui no Brasfuso, pra conferir se isso bate. Primeiro, eles tem 1 da Argélia, 1 do Marrocos, 1 da Costa de Martins, 1 da Costa de Martins, 1 do Líbano, 1 da Tunísia e 1 da Jordânia. De novo, não é... não condiz com o que está no clube atual. 2 dao. 5 dareu.